Pra você sorrir Sabe a decisão É decidir amar Desprendido pra poder subir Pro céu que o rico não pode comprar Pra você sorrir Leve só o que faz bem pro coração Um carinho pode tudo unir Faz tão bem curar-se com perdão Às vezes só nos falta um pouco de humor Às vezes só nos falta por mais amor No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar Pra você sorrir Sabe a decisão É decidir amar Desprendido pra poder subir Pro céu que o rico não pode comprar Pra você sorrir Olha a leveza da criança Sem a certeza Sem a certeza e dança Quanta beleza No tempo dará flores Se plantei chorando No jardim sem cores Sorrindo eu vou voltar No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar No jardim sem cores No tempo dará flores